A frente do comando tem ele, DJ Tony Brown, um show completo de pedras e agindo da sequência respeitada, Tony Brown. Always hear a smile, yes, always bless her and give her heart. DJ Tony Brown, um partilho, ela toda toda mina, ela toda 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 perfetina, dá vontade de botar em uma caixina, pra ninguém levar. She's the one I choose Sweeter I can't lose She's the perfect one for me I need her love More than words can say And I'll never ever let her go I'm so glad that she's in my life So glad that she is my wife Yeah Donnie Brown A Frente do Flamengo tem ele DJ Tony Brown Um show completo de pedras E agito da sequência respeitada Tony Brown She is a princess Don't use a crown But she's sitting on her throne She don't use a heel, she's the life of the party That everyone wanna be with She is so smart, yes, she is brilliant Always hear her smile, yes, always pleasant And guess what? DJ Tony Brown, Tony Brown, o batível O melhor é a Toro Toro Mina Ele é Toro 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 Pepetina Dá vontade de botar em uma caixina Pra ninguém não vai She's the one I choose She's the one I can't lose She's the perfect one for me A frente do comando tem ele DJ Tony Brown, um show completo de pedras E agido da sequência respeitada So glad that she is my wife Yeah Ele é Toro 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 Pepetina O melhor é a Toro Toro Mina Ele é Toro 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 Pepetina Dá vontade de botar em uma caixina Ele é Toro 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 Pepetina O melhor é a Toro Toro Mina Ele é Toro Toro Mina